Bem ditador, me deixa em paz Bem ditador, me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de ver Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora Ela joga nas estradas Só me tira pra não ter demora Sem demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só